Guia para o poder do subconsciente. Reflexões para todas as semanas do ano. Dr. Joseph Murphy. Parte 2. Afirmações semanais. 21ª semana. Encontre objetos perdidos ou colocados no lugar errado. Você tem conhecimento de todas as coisas. Você sabe onde está e me revela o lugar agora. Comentário. Repita esta afirmação várias vezes por dia, especialmente antes de pegar no sono. A mente subconsciente sabe qual é o último lugar onde o objeto estava. E se for alguma coisa que outra pessoa perdeu ou colocou no lugar errado, a inteligência infinita sabe onde ela está e pode transmitir a informação para você por intermédio do poder da sua mente subconsciente. Esta sempre responderá ao que você perguntar se você confiar nela.